Senhor Deus, neste exato momento em que estamos conversando com o Senhor através dessa oração, há milhares de pessoas carregando fardos pesados, extremamente pesados, vivendo momentos de sofrimento, angustiosos. A prova veio, uma prova muito grande, Senhor. Ajuda essas pessoas, vá ao encontro delas, mal estão conseguindo te pedir socorro, o silêncio as toma, a aflição tem predominado o espírito delas, a alma delas, o coração delas. Não sabem mais o que fazem para sair dessa situação, para conseguirem vencer esse mau momento. Porque na vida é assim, Pai, tem época que a gente está tão bem, pode vir a prova, a tempestade, o que for contra nós. Parece que estamos mais preparados, mais motivados para a vida, mas em alguns momentos somos surpreendidos. Uma grande avalanche de acontecimentos vem sobre nós. A gente é carne, é falho, seres humanos fragilizados por nossas tantas limitações. A nossa fé vacila, Senhor, a nossa força se esvai. De repente, não temos mais força para clamar, para orar, para buscar. O inimigo apareceu, aproveitou a situação e colocou aquela pessoa para baixo e nos coloca para baixo em algumas situações. Essa é a verdade. Mas te louvamos, Pai. Apesar de nossa fé ser vacilante em alguma ocasião, ela ainda existe. Lá no fundo do túnel, ela é uma luz que ainda brilha. Enxerga essa luz na vida daquele teu filhinho, daquela tua filhinha que agora, Senhor, está sem forças para bater na porta do céu. Está com uma sentença de derrota decretada em sua vida, não por ti, mas por aquele que não as ama. Senhor, justifica essas pessoas. Olha para nós nesse mundo. Tem hora que não é fácil não, Senhor. Teu próprio Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orava muito, clamava muito, pedia muito. Embora sendo Deus, ele também tinha que te buscar, ó Deus. Precisava ser amparado, socorrido em alguns momentos, porque se abalava fisicamente e mentalmente. Era muita luta, sabia que o que iria passar era muito duro. Enfrentou a ignorância dos homens, daqueles que ele veio para buscar e salvar, resgatar. Mas quando ele clamava, o Senhor aparecia, o fortalecia e ele cumpriu até o final a sua missão. Agora a gente tem uma diferença, Pai. Nós somos muito pequenos. Nós não temos essa natureza que Cristo tinha. Na verdade, temos a divindade Tua dentro de nós, mas numa proporção bem menor. Porque ainda estamos vivendo nesse mundo, não fomos glorificados. Um dia seremos no arrebatamento, estaremos na Sua glória longe de tudo o que é terreno. Viveremos uma felicidade eterna. Louvado seja Deus. Mas enquanto a gente vive aqui, a prova bate na porta. Os gigantes se levantam. Os reinos malignos se opõem contra nós. A mentira vem com cara de verdade para nos afligir, ó Deus amado, para tentar nos enganar. As trevas querem se sobrepor à luz que está em nós, mas logicamente que isso não acontece. A Sua luz é muito forte. Mas nas nossas muitas limitações, Pai amado e Santo, nos perdemos em alguns momentos. Então, Pai amado, visita esses Teus filhinhos que agora estão passando por muita prova, Senhor. É mãe tendo problema com o filho, com o esposo. É pai tendo problema com o filho, com a esposa. Casamentos ruins, dificuldades familiares terríveis. Umas dificuldades surgiram pelos problemas financeiros, né? Discussão de casal, a falta das coisas. Telefone sempre tocando para uma cobrança, Senhor. Não é fácil. Socorre essas famílias, abre as portas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai amado e Santo, outros estão sofrendo porque estão com uma enfermidade, estão desenganados. Ou se não eles, tem alguém na família a quem eles amam, estão assim nessa situação terrível. Um quadro, Pai amado e Santo, já condenatório, né? Não tem mais jeito, agora é só Deus na sua vida. Se alguém ouviu essa palavra, Senhor, então aparece, louvado seja Deus. Se é só Deus na vida dessa pessoa, disse o médico, disse o advogado ou disse uma outra pessoa, é hora de o Senhor aparecer, aparece na nossa vida, Senhor. Quando o ultimato nos foi dado, aí é só o Senhor. E quando é o Senhor, o milagre acontece. Querendo Deus operar, como a gente diz, né? Ninguém impedirá. Então o Senhor vai operando, Pai amado e Santo, e ninguém vai impedindo. Porque ninguém é maior do que a sua vontade. Ninguém é maior do que as suas permissões. Ninguém é maior do que o seu poder. Glória ao Santo nome do Senhor, ó Deus. Visita agora também, Pai amado, os empresários que estão endividados, com medo da empresa fechar. Quanta porta de emprego se fecha quando vai embora uma empresa. Então socorre aqueles que estão desesperados, Pai amado. Abre as portas para eles das vendas, Pai amado e Santo, de uma boa compra para ter ali vantagem nos seus produtos, Pai amado, no seu balanço financeiro. Em nome do Senhor Jesus, Pai, visita também agora os governos, toda a face da terra, Senhor amado. As contrações estão aí, as dores de parto chegando. É sinal de que o Senhor Jesus vem vindo em nuvens de glória. A igreja precisa suportar porque só falta um pouquinho, Pai amado. Não deixe a gente desanimar. Se chegamos até agora, podemos seguir mais uns passos adiante. Porque o que nos espera é muito maior do que o que a gente passa nessa face da terra. Aqui não está fácil, Senhor amado. As viúvas estão sofrendo. Os órfãos estão sofrendo. Os moradores de rua, Senhor, que vida terrível. Essas pessoas estão levando. Outros até têm uma família, mas não conseguem viver em sociedade. Pai amado, preferem a solidão desse mundo. Muitos vão para a droga, para outras situações. Ô Senhor, liberta a mente desses moços, dessas moças, desses homens, dessas mulheres que estão nessa vida. O mundo está caminhando por uma fase terrível. A pobreza está aumentando, Senhor amado e santo. Os governos não sabem mais o que fazem. Também é semente, Pai, plantada de uma grande corrupção. E agora colhe-se o fruto de uma crise que não acaba mais, Pai amado e santo. Então a terra está gemendo. É muita injustiça, Senhor. É muita desigualdade social. É muita diferença entre as pessoas, Pai. Enquanto tem alguém agora comendo manjar, ó Deus amado e santo. E se exaltando e jubilando na sua grandeza. Tem alguém revirando lata de lixo, comendo comida vencida, Senhor. E ainda ficando doente por causa disso, Pai amado e santo. Socorre essa terra em nome do Senhor Jesus, Pai amado e santo. Com essa oração a gente não está dizendo que está tudo ruim, não. Senhor, só estamos apresentando agora as pessoas que estão em grande sofrimento. Porque a gente sabe que nesse momento também tem pessoas usufruindo de suas vitórias. Também passaram por luta, passaram por prova, fizeram as suas orações. Em algum momento nem fizeram, porque também estavam numa situação de completa crise. E o silêncio da alma em algum momento da vida as tomaram. Mas o Senhor com o tempo apareceu, fez a obra. E agora elas estão glorificando. A prova virou um testemunho, louvado seja Deus. As quedas, as derrotas viraram agora grandes vitórias, Pai amado e santo. Então essas pessoas que estamos apresentando nessa oração ainda estão passando por essa fase. É tempestade, Senhor amado. É relâmpago, é trovão, é raio para todo lado. As águas agitadas, os ventos querendo levar tudo, Pai. As enfermidades, a crise financeira, as crises no lar, Pai amado. Jovens, homens, velhos também. Muita gente nas drogas, nas mãos, na escravidão. Aí, Pai amado e santo, sujeitas à vontade desse mundo e daquele príncipe que dá o curso de todas as coisas. Muita gente enganosamente, enganadas, né? Vão seguindo, Senhor. Um dia liberta essas pessoas também. Tem história tão bonita, Senhor, de um jovem, de um homem, de uma mulher que superou o momento difícil da droga, do vício. E hoje são aí exemplos para a sociedade, Senhor. Porque o Senhor apareceu, o Senhor permitiu a vitória na vida deles. Então, em nome do Senhor Jesus, socorre essas famílias, Pai, que estão sofrendo. Esse homem, essa mulher que falou, meu Deus, é melhor eu morrer do que viver. Muda isso, é melhor viver do que morrer e se superar e vencer os desafios. E um dia cantarem o seu cântico de vitória também. Ó Deus, tenha misericórdia da terra. Socorre, sara essa terra, Pai amado e santo. Porque nós precisamos da Tua mão. Nós precisamos do Teu socorro, Senhor. Apresentamos a Ti os nossos vizinhos, as pessoas que amamos, os que te servem e os que não te servem ainda, Senhor. Te apresentamos às igrejas, os líderes, os presbíteros, os pastores, os anciãos, os cooperadores, os cooperadores de jovens e menores, os diáconos, Pai amado e santo. Todo aquele, os irmãos que tocam na igreja, Senhor, aqueles que cuidam da parte musical, aquelas e aqueles que cuidam das colinhas, das crianças. Ó Pai amado, socorre as igrejas de uma maneira geral. Traz o Teu Espírito Santo para os nossos cultos, para as nossas visitas, para as nossas orações, ó Deus. Que alguma coisa mude antes desses últimos tempos. Porque a gente sabe que é promessa. Pedro falou lá em Atos dos Apóstolos, que nesses últimos dias o Senhor encheria de dons a sua igreja. Moços e moças, homens e mulheres profetizariam. Jovens, Pai amado e santo, teriam sonhos. Os velhos teriam visões e vice-versa. Pai amado, estamos aguardando esse grande derramamento do Espírito Santo sobre a terra para que a igreja, apesar de estar em crise, vivendo um momento complicado e difícil, ela possa cantar a vitória e um dia ser arrebatada. E que nós, a maioria, Senhor, sejamos salvos. Nós queríamos que todos fossem salvos. Mas, infelizmente, tem muitos que não estão cuidando do azeite nas suas vasilhas e estão deixando acabar, ó Deus. Mas, mesmo assim, aqueles que são Seus, que estão fazendo isso de uma forma inconsciente, Pai amado, socorre, vira o cativeiro deles espiritual e traga-os de volta para a Sua presença, Senhor. Ó Deus, nosso Senhor, te somos gratos por mais uma vez nos ouvir. Sabemos que o Senhor vai nos responder, ó Deus. E na hora certa, o socorro virá, o Senhor nos atenderá. Tudo te pedimos com ação de graças, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Santo e Amado Filho, que vive para sempre. Amém. 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 Amém.